você está querendo saber quais foram os pregões quais foram as licitações que determinado órgão fez ou você está querendo saber aí às vezes a previsão histórica quanto tempo em média determinado órgão demora para pagar se você está querendo essas informações você vai usar a ferramenta órgãos e o asma nessa ferramenta você vai conseguir ver todas as licitações todos os editais que determinado órgão ele já já fez né que tá publicado o que já foi publicado em algum momento e você vai ter também acesso aí para alguns órgãos são mais de 2.500 órgãos já cadastrados que nós conseguimos rodar uma uma inteligência artificial para ver aí prazo de pagamento você vai saber qual o prazo médio de pagamento do órgão nos últimos meses tá bom então vou compartilhar a tela aqui com você agora e vou mostrar como que você usa aí os órgãos a ferramenta né órgão e o asg pra você ver o que o órgão já teve aí de edital e como que você consulta onde que você vê aí o prazo médio de pagamento do órgão então quando você clica aqui em órgãos e o asg você vai cair nessa tela aqui e nessa tela vão ter todos os asg né que estão cadastrados aí todos os órgãos e também você pode fazer uma pesquisa por estado então vamos supor que você saiba já aí é a sua asg eu sei aqui do comando logístico que é um cliente que eu atendo muito aqui com os meus clientes é que ele concentra em todas as compras do exército então é a 16 0069 comando logístico eu clico aqui na uazg eu vou ter acesso a todos os editais todos os editais que já foram publicados aqui do comando logístico se eu clicar aqui em próximos 10 eu vou carregar os próximos 10 como você tá vendo aqui já estamos em dois de abril ele vai indo é uma linha do tempo né regressiva e aí você vai podendo achar os pregões que já saíram e você pode consultar tudo que o órgão ele já comprou e aqui toda vez que tiver essa informação ela vai aparecer aqui no topo da página que é o tempo médio de pagamento desse órgão nós temos uma inteligência artificial aqui que faz a leitura de casamento de empenho com pagamento a gente consegue ter uma média histórica isso quer dizer o que que esse órgão sempre vai demorar 15 dias para pagar nós que é um dado histórico para te ajudar na tomada de decisão não são todas as uazg não são todos os órgãos que têm essa informação aqui mas toda vez que tiver ela vai aparecer aqui pra você então vamos supor aí que você quer pesquisar ministério do desenvolvimento indústria e comércio exterior então você clica aqui no nome da medir que ele vai trazer todos os editais todos os editais que já foram publicados para essa uazg para esse órgão como você pode ver aqui no caso nós não temos aquela informação de dados históricos de pagamento não são todos os órgãos que você vai ter e toda vez que tiver vai aparecer aqui em cima então esse campo aqui de órgão e uazg você usa para fazer um estudo daquela Uazg ver o que que ele tá comprando e você também pode usar para ver nesse órgão é um bom pagador tem uma noção aí de previsão de pagamento toda vez que a informação tiver aí ela vai estar disponível para você e é sempre bom lembrar isso é um dado histórico tá pode ser que às vezes você acha que um órgão que demore 20 dias para pagar pode ser que a partir desse ano e começa a pagar com uma semana ou ele eventualmente atrase um pouco mais demore 25 dias para pagar então isso aqui é um dado histórico é bom deixar isso claro né dado histórico dado passado não quer dizer que esse dado vá se repetir no futuro apenas um um balizador aí para você saber se aquele órgão se ele foi um bom pagador no passado e se ele foi um bom pagador no passado ele tende a ser um bom pagador no futuro então toda vez consulte aqui para saber se se a uazg que você tá querendo participar o pregão órgão é que você tá querendo participar se ele tem essa informação aqui que é bem interessante para você tomar uma decisão mais assertiva